o salve salve galera rafael jesus falando então beleza dando continuidade aqui o nosso curso de fly no photoshop é fácil e prático o da aula de hoje será esse fly aqui estilo mais rock and roll galera que gosta de que tem balas de rock como eu então é pra você mas também pra qualquer pessoa que quer fazer um fly é mais esse que tá um aspecto mais de pintura assim na utilizando muito pincéis que utilizei e vetores né essas imagens assim no estilo e tudo mas que já está tudo pronto pra vocês só utilizarem beleza vamos analisar o nosso fly como a gente sempre faz antes de começar eu vou aqui ocultar a camada dos textos todos e aqui o que nós temos na nossa pastinha de imagens eu vou fechando aqui cada um vou começar dessa primeira aqui até a última certo deixa eu ir fechando aqui todas deixar só a primeira bom nosso primeiro black background é essa daqui que é essa uma parede certo que essa imagem aqui que o wall 14 na parede perceber que está levemente diferente dessa imagem original para essa imagem aqui ó vou tirar que o filtro inteligente que ela está convertida como objeto inteligente tá então veja a diferença que tem entre uma para outra aqui eu apliquei um equilíbrio de cores para intensificar essa parte aqui do ferrugem do ferrugem né como se fosse aqui ó aqui com certeza a água ou alguma alguma tinta que jogaram né não sei a procedência e aí dá esse aspecto assim de enferrujado então queria priorizar isso aqui para dar um detalhe a mais nosso fly então que eu trabalhei aqui apenas foi com equilíbrio de cores apliquei aqui trabalhei apenas no ciano quer dizer eu trabalhei em todos eles aumentei o nível de ciano para chamar mais avermelhado diminuir aqui o magenta e também diminuir aqui mais para o amarelo certo a segunda camada é apenas pintura mesmo com pincel a ferramenta de pincel eu peguei esse modelo de pincel aqui ó quadradinho aqui com a diagonal que só fez isso aqui ele eu as desculpa a estrutura dele essa daqui ó control z aqui para desfazer na terceira camada também utilizei o mesmo pincel só que uma cor avermelhada fiz aqui alguns alguns borrões né de forma aleatória não tem nenhuma pré-definição eu vou simplesmente clicando e a e movimentando o mouse e a partir da da quarta começa a ver esses as imagens aqui né aqui tem um uma logo que eu imaginei que fosse a logo do evento né de uma marca ou de uma banda que está promovendo é a outra que eu peguei o contrabaixo certo e assim e essas as camadas utilizei os estilos de camadas como a gente vem sendo utilizado nos outros aulas para dar essa incorporação se eu coloquei para ele para normal como aquele é a curta bem rosa bem frio usa eu vim aqui trabalhei com multiplicação e fui experimentando para ver o que é que ficava legal mas é uma coisa só daqui ó o que vai acontecer então para poder incorporar com o nosso o nosso background né deixar que ele tivesse o aspecto mesmo que foi pintado por cima do morro assim o contrabaixo da mesma coisa a camada dele coloquei o estilo escurecer se for normal ela é essa imagem ela fica assim ó certo ela dá um aspecto que não tá nem não tivesse flutuando sobre a parede né eu queria que fosse algo que ele ficasse por dentro da parede mesmo incorporado como se alguém tivesse desenhado né algum artista foi lá e pintou o microfone vintage que também certo tudo isso a gente trabalhei com alguns estilos de camada outro microfone que está logo aqui em cima um selo né e mais um contrabaixo de um aqui menor certo aqui são imagens que já está tudo preparada são essas imagens aqui ó vocês não terão dificuldade nenhuma já está tudo recortada essas imagens eu peguei pela que os bancos de dados que já mostrei para vocês peguei pelo br free pick certo peguei pelo e você pode estar pegando pelo px here e tudo isso que já mostrei para vocês mas já está tudo aqui certinho tudo bem recortado eu já mostrei a vocês como recortam na aula anterior a com a ferramenta de de caneta e também com a quick tool caso se pegue por exemplo aquela do contrabaixo peguei aqui ó eu vou mostrar quando fazer vou fazer mais uma revisão daquela ferramenta que vocês possam ter uma uma prática melhor é então vamos nessa né e o texto deixa eu fechar aqui tudo eu utilizei a mesma fonte que eu usei do último flyer essa rock texto essa do título principal e como eu pensei em algo pintado né um flyer que alguém tivesse pintado eu pensei não aqui também a pessoa usou um stencil né isso é aquela coisa que a gente faz com a radiografia faz o recorte das leis na radiografia e vem com spray vem pintando então ela tá com aquela mesma fonte que é se não me engano é something in the way e as demais eu já utilizei outra fonte que eu vou disponibilizar para vocês que é plane crash tudo vai estar bonitinho como sempre faz então nessa feita explicação do nosso flyer vamos dar início a nossa aula primeiramente contra o n para abrir um novo documento como eu tô trabalhando tudo com a 4 vai ser o mesmo padrão a 4 novo alterar aqui largura em altura se é o tamanho da folha de ofício resolução de 300 300 pixels né se vocês quiserem imprimir bote no no modo de cores sem mic e se não aparecer a 4 que pra vocês a tiver que por exemplo personalizado aí você vem aqui em papel internacional e escolhe tamanho aqui o a 4 certo lembrando que se você quiser fazer um flyer maior determina que a largura e altura escolhe personalizado determina altura e largura é nessas aulas eu vou eu vou falar vou fazer umas aulas mais dinâmicas certa a partir de agora porque como hoje ela fazendo do já são essa quinta aula então para não ficar muito extenso eu tenho percebido que as aulas pouco procura explicar algumas coisas tem consumido muito tempo 50 minutos aí tem gente que não gosta de estimular de 50 minutos então eu vou tentar ser explicativo porém um pouco mais ágil né não se preocupe que essa aula é para qualquer pessoa se você não sabe nada photoshop fica aí você irá aprender como é que faz um flyer esse esse modelo de flyer e que também com as habilidades aprendidas você pode fazer o então vamos lá feito aqui a primeira coisa a fazer o nosso preparar nosso background então vou pegar aqui a minha imagem da parede vou clicar e arrastar aqui na barrinha abrir como novo documento tá o que eu não quero que o photoshop crie logo aqui um objeto inteligente eu já expliquei isso no primeiro primeiro vídeo eu vou transformar o objeto inteligente mas primeiro quero fazer as alterações aqui com ele do tamanho real a segunda coisa a fazer aqui é desabilitar aqui desbloquear a camada com duplo clique ok então vamos lá eu apliquei foi um equilíbrio de cores eu vi aqui imagens ajustes o equilíbrio de cores aqui ó ou então control b tecla de atalho e control mais b abre o equilíbrio de cores perceba que o photoshop é fantástico ele toda praticamente acho que todas as funções dele tem uma tecla de atalho então utilize muita tecla de atalho porque vai agilizar bastante seu trabalho é o que eu vou fazer aqui é pegar aquelas informações do fly que eu já fiz vou cancelar aqui pra poder aplicar certinho como está nesse daqui eu vou dar duplo clique aqui ó em equilíbrio de cores então foi níveis de cor aqui o ciano foi mais nove né aumentei eu diminui aqui mais para o lado da magenta menos 20 menos 20 o amarelo para o amarelo então vamos aqui então novamente control b ciano 9 aqui menos 20 e o magenta e o amarelo menos 20 menos 20 ok aqui opa vou desfazer equipa só control z porque transformar em objeto inteligente quase que errando eu fiz uma edição destrutiva que já expliquei também nas na primeira aula o botão direito na camada convertei em objeto inteligente pronto control b para ativar novamente equilíbrio de cores mais aqui no ciano é 9 e os demais aqui menos 20 na magenta o barulho de carro aí menos 20 então ok pronto perceba que aconteceu criou aqui o filtro inteligente né então se eu desabilitar olha como tava tá vendo dá uma diferença muito grande você quiser intensificar isso pode fazer eu deixei o meu assim é só alterar da prioridade aqui para o ciano que aí você vai ficar mais avermelhado tá vendo eu vou desfazer deixar como tava mesmo control z porque foi apenas de 9 que eu coloquei só para dar um intensificado aqui né e preservando as outras características da imagem com a ferramenta de mover aqui ou de seleção selecionada ou então a tecla v clique aqui segura e arrasta o documento ok essa é uma imagem bem menor que o nosso documento mas não tem problema preservou aqui o tampo as informações dela normais agora vamos redimensionar essa imagem aqui proporcionalmente pressionando shift alt mantendo pressionado clicando aqui nas âncoras do lado e arrastando photoshop sempre pergunta quando você coloca a conversa para o objeto inteligente os filtros que você fez abaixo né as funções que você aplicou ele tá te avisando que vai desabilitar mas que logo em seguida vai voltar certo ok clique arrasta pode completar o documento vou deixar aqui mais ou menos aí apertar o enter ou enter do teclado numérico certo pronto perceba que retornou aqui a as adições que nós fizemos beleza vamos agora pra a segunda a segunda camada que é uma camada de pincel é que eu não vou me preocupar em fazer idêntico né eu vou dar as pinceladas e também faz igual o seu então criar uma nova camada aqui nesse botãozinho aqui ó pegar o pincel essa ferramenta aqui ou então a tecla b de bola é esse pincel aqui ó o quadradinho concluído é diagonal acho que é os 48 10 11 48 é o décimo bom então vou ter que o tamanho de 300 o máximo coloquei se pode se você quiser e eu apliquei uma cor a primeira foi uma parecida com essa aqui mesmo vou clicar aqui ó cliquei aqui na caixa de cores certo aí com conta gota vou clicar aqui para deixar mais ou menos um mês só vou dar uma escurecida para diferenciar a venda e ok é que eu vou fazer ó dá uma especialada aqui basta clicar e arrastar certo o feio assim tá legal porque eu quero deixar o aspecto do que parece o o pincel beleza agora aqui daqui de cima para cá vou colocar uma outra cor para aquele mesmo amarelo eu vou mudar aqui um pouco para ficar igual vou botar aqui um amarelo esse aqui então é que se a decimal é de b db de 52 b o do outro me desculpem que eu acabei eu choco a peça que eu vou perder esse aqui é 8 9 6 6 0 4 6 certo então aqui já tá o meu amarelo eu vou clicar aqui ó eu vou arrastando fazendo um desenhozinho aqui que eu acho legal certo se tivesse o artista aí fazendo a obra dele e pronto bom agora vamos trabalhar com os outros estilos de camada coloca aqui multiplicação esse aqui não ficou tão legal a multiplicação não eu vei que multiplicação botei escurecer escurecer esse aqui não 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 deu diferença porque praticamente acordar da da parede é igual eu acho que seja por isso porque como ela já está uma cor escura né então não deu tanta diferença já o amarelo que ser mais claro que a idéia escurecer é que ela é mais escura do que a a parede então multiplicação fica legal que ela prioriza os tons é escuros incorpora com o nosso backup perceba que tem aqui ó as todas as você vê os detalhes né das ranhuras da da parede né que serão de tintura ou coisa do tipo bom então vamos agora pra nossa outra camada aqui ó eu coloquei ela de avermelhado né vou fazer um vermelho vou criar uma nova camada pegando aqui com o pincel b selecionando aqui a cor vou botar aqui um vermelho um vermelho assim bem mais escuro assim vou fazer a mesma coisa aqui ó pegar aqui ó dar umas pinceladas certo ficou feio vamos fazer aqui gostei muito disso não uma coisa assim bem mais aleatório certo e eu deixei só uma faixinha aqui assim pronto e aqui a gente vai trabalhar com multiplicação também deixa eu ver escurecer como é que fica escurecer não dá muito detalhe não você pode experimentar as outras certo aí a sobreposição eu vou deixar a sobreposição ficou bem legal ficou escuro e um pouco também bem vivo né do que é diferente de multiplicação a circulação ficou bem mais opaco né aquela coisa sem vida tem linear e aí você vai experimentando certo você não precisa seguir o que eu tô fazendo não é só uma breve explicação essa aqui pessoal é o seguinte essa primeira janela que tá vendo esse quadradinho aqui se retando que tem de escurecer até cor mais escura esse daqui prioriza os tons mais escuros essa daqui vai priorizar os tons mais claros vai procurar os tons mais claros da da imagem que você quer que ela incorpore e vai destacar né no caso aqui as pinturas por exemplo você bota aqui clareal você percebe que ele incorporou com o que está claro aqui não mostrou praticamente para a gente nada de visão você vai experimentando aqui é meio os meios tons certo que eles vão e também tem brilhante né as luzes bem mais intensas então se vão experimentando aí eu vou deixar aqui sobreposição de cores que ficou bem bacana o resultado eu gostei pra caramba até mais do que a multiplicação até mais do que esse daqui que eu fiz certo é então vamos lá assim salvando documento sempre viu ctrl s aqui arquivo salvar como ctrl s não esquecer eu por ter esses arquivos que eu faço aula antes preparo estudo para poder explicar para vocês eu acabo vacilando e não me preocupando em salvar mas vocês lembrem de salvar agora a próxima camada é a do contrabaixo é a palheta vou colocar aqui que esse simbolizinho aqui que a nossa logo logo do nosso a nossa empresa né nossa banda que está fazendo ambulatória fsa colocar essa palheta que eu vou clicar e arrastar nesse caso aqui por ser uma imagem pequena que não precisa fazer muito tratamento eu não vou me preocupar em abrir como novo documento fazer recorte ou coisa do tipo então aqui com as as âncoras que foi ativas aqui pra gente se não aparecer aperta ctrl t shift out pressionado clica nas diagonais e arrasta e você bota o tamanho que você desejar segurando shift vou subir aqui ó para subir ela não não sair dessa linha reta aqui ó vou deixar mais ou menos aqui em cima pronto como isso aqui todo fly ele está incorporado ao background vamos também alterar aqui o estilo da camada vou botar aqui multiplicação deixa eu ver se foi a multiplicação acho que foi escurecer porque está de de cinza escurecer a multiplicação ficou muito preto não quero que fique preto quero que fique preservando um pouco a originalidade dela então aqui beleza agora vamos para o nosso contrabaixo também já está pronto pega aqui ele esse aqui ó eu vou deixar salvo essas imagens aqui também se quiser utilizar os outros modelos clicar nele arrastar e trazer como também já está uma imagem pronta não precisa me preocupar só vou redimensionar shift out pressionado clico na cor aqui da diagonal vou aumentar aqui shift arrastar aqui diminuir porque está sobrepondo aqui ó eu não quero que ele fique assim aqui assim tá beleza ao pronto agora que eu utilizei a o estilo de camada escurecer então o contrabaixo escurecer percebeu como ficou bem bacana né e o legal de tudo é que esse escurecer olha ele como ele o contrabaixo tem umas linhas aqui bem fininha dá a ideia de que estivesse bem falhado né é incorporado mesmo dando aquela ideia de envelhecido outra coisa legal se você quiser dá esse aspecto de envelhecido mesmo que essa arte foi feita já tem um bom tempo e pela ação do tempo mesmo você pode abrir uma camada aqui ó adicionar uma camada uma camada não uma máscara a camada selecionada clica nesse retângulo aqui com a boleira no meio ó e aqui com o próprio pincel ó se você clicar aqui em cima ó com essa cor aqui de de da frente né a cor de primeiro plano preta perceba que tá apagando tá vendo ó você pode usar outros pincéis tá pega esse pincel aqui ó fica mais fácil se você quiser ó dá um um aspecto bem legal tá vendo eu vou desfazer porque eu quero que fique contrabaixo eu sou contrabaixista então meu instrumento precisa tá em perfeito estado mas fica a dica aí pra vocês que dá outro toque bem legal pode utilizar a ferramenta de borracha também se quiser que essa daqui ó no caso aqui a ferramenta de borracha eu não vou poder utilizar porque a camada tá com um objeto ali gente vou ter que arrastalizar a camada pra que ela fique assim uma camada normal e eu não quero isso então vou cancelar é melhor se eu utilizar a máscara que fica bacana é beleza vamos agora fazer o contrabaixo adicionar agora essas imagens aqui esse microfone aqui vintage vintage microfone microfone vintage esse daqui eu vou deixar onde tava mesmo aqui pra seguir o padrão do outro flyer redimensionar shift out pressionado vou girar um pouquinho aqui pra não ficar aquela coisa reta vou colocar ele bem aqui assim ó pra que parte dessa cor aqui pegue nele também então enter aqui eu vou colocar acho que ele tá acho que ele tá deixa eu ver aqui eu coloquei escurecer ele tá bem menor ainda é só pra dar um detalhe beleza porque o principal o nosso principal do flyer é o as informações do evento entra pra confirmar e aqui o estilo de camada escurecer é eu vou tirar ele daqui ele ficou muito opa vou arrastar com é porque eu tenho que confirmar aqui porque tava selecionado aqui toda vez que eu mexi deixa ele mais aqui pra cima pra mostrar as letras pra mostrar as letras aqui tá legal pronto pronto é os outros dois isso aqui é uma espécie de selo foi esse aqui que eu peguei clicar e arrastar e colocar aqui é shift out pra redimensionar proporcionalmente pode ir rotacionar aí também um pouquinho pra dar uma diferenciada vou botar abaixo aqui da da nossa logo da nossa empresa aqui da banda que tá criando um evento vou deixar aqui e aqui eu acho que eu coloquei multiplicação vamos ver se aqui de cima foi esse mesmo multiplicação é aqui multiplicação tá isso aqui fica bem legal se tivesse um carimbo né pum é aqui agora esse contrabaixo arrastar shift out redimensionar bota bem menorzinho pra não tirar a atenção desse daqui vou colocar aqui ó mais embaixo aqui tá legal vou até botar aqui no canto porque vê o nome acho que o nome vai acabar pegando nele vamos ver pronto esse aqui eu também coloquei acho que a multiplicação para escurecer vamos ver a sobreposição como é que fica a sobreposição fica muito feio não dá aquele aspecto de incorporados vai ficar legal escurecer fica bem melhor dá um aspecto mais de incorporado com as duas camadas pronto nosso background tá pronto também legal agora que eu vou fazer é selecionar todas essas camadas aqui como eu sempre faço para organizar dentro de uma pasta para não ficar perdido né então cliquei aqui na primeira vou clicar agora na última segurando shift e aí seleciona todas as camadas certo agora control g ou control g de gato né duplo clique na camada aqui vai nomear colocar imagens certo vocês podem criar várias partes de vocês aí se vocês quiserem separar certo esse tipo de imagem aqui dessa daqui do plano de fundo você pode estar selecionando tá inclusive você pode criar subpastas aqui né control g ó tá vendo control z para deixar organizado né você pode colocar aqui se você quiser ter um controle de movimentação por exemplo bota aqui palheta control g bota aqui imagens vetores sei lá se você quiser movimentar ó movimenta todas elas certo control z para voltar aqui e aqui você pode botar só ó control g você bota aqui background ou plano de fundo background aí já fica bem mais organizado né é isso aqui é um trabalho bem legal porque por exemplo se você vai mandar para uma gráfica e ela tá pedindo psd né você pode mandar o psd com tudo aí para que o a pessoa lá precisar fazer uma alteração se porventura tá necessitar fazer alteração e você dá autorização porque se você tiver fazendo trabalho do cliente aqui eu vou deixar uma dica vocês não manda o psd para o cliente você manda o png eu geralmente apresento png de baixa qualidade qualidade certo não apresenta assim um png de alta qualidade se o cliente ainda não afetou o pagamento é total do trabalho que foi feito ele pede uma pré visualização eu envio em baixa qualidade só para ele ter uma noção então eu faço isso aqui né pego uma ferramenta de pincel ou uma ferramenta de pegar uma ferramenta de pincel mesmo você pode criar uma nova camada aqui diminuir o pincel e aqui você vem no estilo do pincel aqui qualquer coisa que você consiga fazer um risco né pegar um shift opa ctrl z aqui ó eita shift segura para fazer um um traço certinho pode fazer assim ó ctrl z certo e aí você aumenta isso aqui do tamanho do file deixa com uma opacidade baixinha para 20 sei lá então 50 é para que para o cliente não pegar seu trabalho bem feito e não lhe pagou e ele acabar imprimindo e não te pagar né então isso aqui é uma proteção para você certo mas eu prefiro enviar em baixa qualidade né um jpeg por exemplo em baixa qualidade envia se porventura você tiver que enviar o psd se ele está insistindo não sei por algum motivo você pode fazer o seguinte ó deixar o menos editável possível por exemplo você pega essas camadas aqui ó clica e ctrl e que ele vai juntar em uma única camada ele não vai poder alterar essas coisas aqui ó certo pode fazer isso com essa vou desfazer ctrl z você pode vir aqui na dos vetores também e fazer a mesma coisa né se você não quiser que ele tenha um controle de ctrl r de adição né percebe que ficou como ficou né ctrl z beleza então são dicas aí de proteção do seu trabalho você pode meter um xzão bem grande né que são dicas de proteção do seu trabalho porque a gente sabe que infelizmente nessa área do design gráfico muita gente acaba se aproveitando da boa vontade do artista né mas vamos lá passada essa informação vamos trabalhar agora com as nossas letras beleza então vou fechar essa daqui a letra foi a something in the way o título principal vou criar uma nova camada ferramenta de texto aqui vou clicar aqui ó e rock enter central aqui festival aperto enter agora teclado numérico para poder confirmar ver para mover ficou assim porque essa aqui tá outra fonte tá fonte plane crash e essa fonte não aceita letra maiúscula porque ela já é letra maiúscula se você aperta letra maiúscula fica como se tivesse apagada vou clicar aqui vou mudar pra something in the way e agora tá de preto ok agora vamos redimensionar aqui proporcional shift out pressionado eu vou colocar aqui bem destacado vou deixar aqui um pouquinho é vou colocar aqui um espaçamento vou colocar aqui 200 ó pronto pra ninguém ficar chorando espaçamento aqui vou aumentar um pouquinho então pra 38 separar um pouco mais as letras e agora é letra maiúscula aqui ficou letra minúscula é dizer tá letra maiúscula só ficou vou editar só esse nome aqui ô cabra acabou apagando tudo opa rock rock pronto rock festival tá legal mostra aqui a a mão aqui do contrabaixo vou ver se eu fiz algum estilo de camada nela ela tá olha aqui eu deixei com letra minúscula ela tá com normal mesmo não tem nada de mais something in the way é something in the way mesmo rock festival beleza vamos agora colocar as informações aqui vou filmar um pouquinho aqui porque pra ter espaço pra colocar aqui as outras informações eu vou colocar aqui ingresso 40 reais é festival né festival já é mais caro então T pra ativar a ferramenta de texto então clica ali na ferramenta ingresso dois pontos dois pontos quarenta reais vocês podem até deixar nessa fonte ela é bem legal pra esse estilo de flyer que já pega tudo só queria diferenciar porque como já expliquei né geralmente eu trabalho com mais de uma fonte mas vou colocar essa daqui que é a plane crash a galera é bem maior do que a a forma dela é bem maior do que a outra vinte e cinco menos vinte isso aqui ingresso vinte reais quarenta reais local rock club eu vou duplicar essa camada aqui pra pegar as minhas informações dela ctrl j duplo clique local opa essa não tem letra mais eu quero escrever normal local dois pontos rock club enter deixa eu arrastar aqui beleza beleza até diminui um pouquinho porque tá muito aqui na na extremidade só dois pontos dezoito tá bom pronto local rock club nós temos aqui o horário às oito horas vou duplicar ctrl j duplo clique opa horário dois pontos vinte horas esse o a aqui ficou comido porque eu fui colocar acento e ela também não tem acento vai ter que ficar sem acento certo é isso que você tem que observar em algumas fontes acho que já expliquei algumas fontes a maioria é feita por algo pessoal que mora em outros países países que não tem acento que não tem é a letra maiúscula ou o próprio artista que isso pode até ser aqui no Brasil disse que fosse assim para facilitar não sei e às vezes não tem então você tem que ir observando isso né horário oito horas e agora é o endereço que vai ser avenida brasil não é 356 ctrl j aqui duplo clique avenida avenida brasil número 356 vai estar aqui no lado agora agora só falta aqui a data né 17 de setembro 2018 a data eu vou ter que tirar esse coisa trate ele mais para baixo aqui porque então coloca ele desse lado eu vou precisar dessa parte maior que a data tem que estar onde está maior vou ver se dá para botar aqui se tivesse se dá para colocar aqui que eu acho que aqui o espaço está menor t esse vídeo essa aula eu fiz ontem vou acompanhar a data porque é uma aula por dia certo 16 opa setembro 2018 na verdade é para não ter gravado essa aula ontem mas como eu acabei não tendo tempo e já terminei de fazer o fly porque eu tive outras atividades que foi bem tarde e aí eu falei não amanhã eu gravo o edito e já posto amanhã mesmo no caso no dia de hoje setembro de 2012 certo tá legal aqui vou diminuir só um ponto nela porque 30 não para não ficar muito próximo aqui a extremidade trazer um pouquinho para cá pronto pessoal tá feito nosso fácil falta que ele apoio também aqui no cantinho claro os patrocinadores é extremamente importante é que vocês não tem o gasto total geralmente esses flys aqui que eu estou fazendo é para a galera que faz um trampo independente eu penso na galera que faz um trampo independente como eu assim que por um tempo eu sempre já promovei eventos aqui na minha cidade feira de santana junto com meus camaradas da papo reto junto com meu brother Egberto de uma banda que tinha que chamar cidadão dissidente então a gente sempre procura apoio e os grandes você as grandes empresas sempre tem as grandes caras de show procuram outras empresas para patrocinar né então é importante bota aqui o apoio aqui você coloca logo da galera ou o nome certo pode até diminuir esse baixo para não atrapalhar aqui certo então é isso aí tá feito o nosso flyer rock festival espero que você tenha gostado deixa aquele like aí compartilha comenta né e o que eu puder ajudar eu vou estar sempre ajudando vocês e o que eu peço de vocês é essa retribuição aí singela de um like certo então vai estar disponível para vocês PSD também quiser utilizar já está disponível todas as aquelas imagens aqui já tem até o PSD aqui eu só vou compilar tudo em uma pastinha já tem também as fontes que eu vou colocar e pronto e aí vocês podem fazer ficar tudo de boa ah deixa eu fazer aqui a falta tudo em uma pasta ctrl G opa vou arrastar isso aqui para dentro da pasta arrastar aqui para dentro da pastinha textos pronto aí você vem e salva certo? nunca deixe de salvar e valeu é nóis nariga saindo fora